O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez e sempre trazendo muitas informações para vocês. Hoje nós estamos com um novo doutor no nosso estúdio e eu gosto muito de trazer novas pessoas para o programa da Tamiris porque cada um vem trazer, vem falar da sua profissão. E hoje nós estamos com o doutor Lourival Raimundo dos Santos Júnior. Ele é cirurgião dentista, especialista em cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial. Então, eu vou para o comercial e volto já e vamos conversar um pouquinho com ele a respeito dele porque acabei de conhecer, tá bom? Volto já! Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Então vamos conhecer um pouquinho o Dr. Lorival Eu gostei muito de conhecê-lo É um amigo, Dr. Augusto Legnani Neto Amigo da Nath, a família dele Então, está tudo em casa, não está? A gente já está aí com o Dr. Augusto há tantos anos E já formamos uma bela de uma família Tudo bem contigo, Dr.? Tudo bem, Tamiris Tudo bem, pessoal de casa, espectadores que estão nos acompanhando Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tamiris pela oportunidade dessa entrevista, dessa conversa E para poder estar trazendo para vocês esse assunto Que a gente vai estar abordando hoje aqui na nossa conversa, nesse bate-papo Que é o implante dentário Dentro do meu consultório odontológico e dentro das minhas redes sociais É um assunto que os pacientes, o público em geral, sempre tem muita dúvida Curiosidade Muita curiosidade, muitos mitos e verdades também sobre esse assunto Então, a gente sempre gosta de estar esclarecendo, conversando com os nossos pacientes A respeito desse assunto aí, que sempre gera uma dúvida Verdade Doutor, diz que tudo tem um começo, tem um fim, né? Tudo tem um começo, tem um fim Então, vamos fazer o seguinte Eu, gente, sério mesmo, eu dei uns 20 anos para ele, né? Ela é bem jovenzinha, mas ele é um jovem pai A esposa dele, eu já entrevistei há muito tempo lá na UPCAM quando começou Ela é farmacêutica? Farmacêutica, oncologista Exatamente, então já faz muitos anos A qualquer momento eu vou trazer ela novamente Assim, eu mato a saudade dela, a gente fala mais um pouco Você é um jovem dentista Um profissional que se formou cedo Isso Você é de Morama? Sou de Morama Sou moramense, minha família, por parte de pai, é de Morama Eu nasci em Morama E eu fiz minha formação também em Morama na graduação Eu fiz a faculdade de odontologia aqui Me formei no ano de 2013 E eu fui para Curitiba Daí, logo na sequência, eu fiz uma residência na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial Que tem uma duração de 3 anos É uma especialização de dedicação exclusiva Então a gente praticamente fica dentro do hospital por esses 3 anos Só trabalhando com essa área cirúrgica Onde a gente faz toda a formação cirúrgica da área da odontologia Então desde os traumas faciais Desde a cirurgia ortognática Que é quando a gente não consegue corrigir Que é uma cirurgia bem delicada Uma cirurgia bem delicada Uma cirurgia que é feita em hospital Muitas horas de duração É uma cirurgia que é feita, às vezes, em mais de um profissional também Porque é uma cirurgia que a gente brinca É uma cirurgia de 6 mãos Precisa de pelo menos 3 cirurgiões ali em volta da boca do paciente Para a gente conseguir fazer Nossa, gente, olha a delicadeza Para quem não sabe, não está familiarizado com o nome A cirurgia ortognática é quando a gente não consegue corrigir a mordida Só com movimentação dentária E precisa fazer uma movimentação óssea A gente precisa cortar os ossos A gente fala dos ossos gnáticos Que é esses ossos aqui A maxila, a mandíbula Os ossos da nossa arcada E poder corrigir a nossa mordida cirurgicamente É quando o queixo é muito para trás ou muito para frente? Ou muito para frente, exatamente isso Há outras queixas também, né? Para esse tipo de cirurgia Uma outra área de atuação também é a cirurgia de ATM Da articulação temporomandibular Quando às vezes a gente não consegue ter um sucesso clínico Com o tratamento de alguma disfunção dessa nossa articulação A gente pode partir também para uma cirurgia da ATM Então existe algumas cirurgias, algumas indicações Que a gente consegue estar trabalhando também Nessa região aí da articulação E fazer a correção toda Fazer toda essa correção E também trabalhamos aí com cirurgias ambulatoriais Dentro do meu consultório odontológico Onde eu consigo fazer cirurgias de extrações dentárias De dentes inclusos O famoso dente do siso, do juízo Em adolescentes, às vezes que Quando começa a querer apontar Começa a incomodar ali Esse famoso dente do juízo E tem que tirar? Alguns casos sim, outros casos não Nem todos os casos estão indicados para extração Ele tem a sua importância? Tem a sua importância sim É interessante a gente sempre fazer uma radiografia panorâmica Que é um exame radiográfico Para a gente poder identificar esse dente do siso Por volta ali dos 15, 16 anos Que é quando o germe dentário Quando o dente ainda está no processo de formação E ele ainda não se aproximou Às vezes de algumas estruturas nobres Que nós temos ali na região Alguns nervos que passam Próximo ali da área que o siso O dente do siso se desenvolve E também é um período que ele não Prejudicou os outros dentes Que ele pode gerar alguns problemas Também na nossa arcada dentária E é uma das indicações que a gente Acaba propondo para os nossos pacientes É o que seria uma extração profilática Prévia Antes de vir a dar algum problema Esse dente do siso E a outra área de atuação também Seria as reabilitações Quando é necessário fazer enxerto ósseo Enxerto gengival Um acidente grave É a nossa área de atuação também Quando tem uma fratura Quando quebra os ossos da face Incluindo os ossos nasais Os ossos do globo ocular também É uma área de atuação do cirurgião bucomaxilo Então nós atuamos em todo A gente brinca o terço médio E o terço inferior da face Então quando há um trauma Um acidente de carro E tem uma fratura óssea É uma área de atuação aí Da minha especialidade E uma das minhas paixões também É o implante dentário É o assunto Deixar todo mundo bonito Deixar todo mundo bonito Com sorriso lindo Com sorriso lindo E lembrando que o implante dentário Ele não tem só a indicação estética Ele tem a sua indicação funcional E também a gente acaba promovendo saúde Ao nosso paciente Então além de um sorriso bonito Que o implante ele pode proporcionar Os nossos pacientes Tem a parte funcional também Onde melhora a nossa autoestima Melhora a nossa mastigação Melhora a nossa afonação A nossa deglutição São todos fatores funcionais Que o implante dentário Pode proporcionar para nós Verdade Agora eu já ouvi falar assim Se a gente fizer um implante dentário O dente vai gastar rápido Como se fosse uma dentadura Vamos falar assim Que é a próxima É verdade doutor Ele tem um desgaste rápido também Tem que estar refazendo este implante Porque tem os implantes Os dentes Isso Não sei se é quatro ou seis dentes Vamos imaginar assim E depois é feita uma prótese Que é encaixada Que ela é encaixada É mais ou menos isso doutor? Isso, exatamente isso O implante a gente costuma Explicar para os nossos pacientes Que ele tem duas etapas A etapa cirúrgica Que é a etapa Onde é colocado o parafuso Dentro do osso E uma segunda etapa Que é assim que a Tamiris comentou Que é a prótese sobre o implante Então é um parafuso Que vai dentro do osso Esse parafuso Que é encaixado dentro do osso Ele é permanente Ele fica para o resto da vida Uma vez colocado ali A gente não tem A intenção de remover ele futuramente Até para ser feita essa remoção É uma cirurgia um pouquinho mais complexa E esse parafuso ele é permanente O que é um parafuso Feito de titânio O material utilizado é o titânio Que é um material biocompatível Ou seja, é um tipo de metal Que ele é compatível com o nosso organismo Com o corpo humano E uma vez colocado esse pino dentro do osso Ele se funde com o osso Ele faz um processo de osso integração Que é basicamente o titânio E o osso vira uma coisa só Alguns casos Dá para ser colocada essa prótese de imediato Em outros casos Teria que aguardar um período aí De cicatrização desse parafuso Mas aí a segunda etapa Que seria a colocação dessa prótese Que aí ela pode ser tanto cimentada Quanto parafusada E essa prótese Que seria um dente Que é feito em laboratório Que ela é encaixada nesse pino Que é dentro do osso E isso Ela tem que ser trocada De certo tempo Algumas Pode ser que dure 5 anos 7 anos 10 anos Mas a gente acaba sugerindo Fazer uma revisão A cada 6 meses Ou a cada 1 ano Dependendo do paciente Está fazendo uma remoção E uma higienização Dessa prótese Sobre o implante E ser trocado De forma periódica Dependendo muito Da idade De como ela se encontra Ela pode estar sendo desgastada Mas então assim Respondendo a pergunta O parafuso que é colocado Dentro do osso Esse a gente não remove Esse fica para o resto da vida Esse fica intacto Não tem desgaste É Só se o paciente Tiver uma doença de gengiva Ele pode ter ali O que a gente chama De uma perimplantite A perodontite Que seria Uma doença Que acomete em volta do dente E a perimplantite Seria uma doença de gengiva Do implante Que acontece em volta Das estruturas em volta Do implante Que aí sim Pode ser que tenha Uma perda óssea Pode ser que tenha Uma retração gengival E pode vir até Perder o implante Então por isso Que é importante O cuidado periódico Um profissional de confiança Para estar fazendo Uma visita periódica Ao consultório odontológico Para estar fazendo Todo o acompanhamento As revisões Em relação ao seu implante A sua prova sobre implante Eu só achando Quanta explicação legal Agora eu vou tirar Todas as minhas dúvidas Claro Quando se faz um implante Fica As aberturas Na base Isso E a higiene Doutor Como que se faz Esta higiene Para quem Já fez um implante dentário Então estou fazendo Uma pergunta Que é bastante Assim São dúvidas De muitas pessoas Tem uma Uma escovinha Especial Tem algum aparelhinho Que dá para Água Chuveirinha Alguma coisa Então assim Quando a gente fala Do implante Existe um implante Unitário Que é um implante É um único Parafuso Para um único dente Só um dente Só um dente E tem também Um implante Que a gente Costuma chamar De um implante Pôntico Ou ele tem Outros nomes também Pode ser como um implante É uma técnica Alonfor Que é colocado Como se fosse uma dentadura Mesmo Aquela famosa chapa Sim Quando ela é sustentada Às vezes assim Em quatro Ou em seis Ou em oito parafusos E fica esse espaço Entre um parafuso E outro Então assim Quando tem uma prótese pôntica Quando é colocado Mais de um elemento Então quando a gente Coloca mais de um parafuso E esse parafuso Sustenta mais de um dente Fica em alguns casos Esse espaçozinho Entre a prótese E a gengiva Que não fica exposto O parafuso Dentro do osso Tem ali essa Eu acabei esquecendo Não tem problema Mas fica Não, não Eu acabei esquecendo De trazer meu modelinho De apresentação Eu tenho um modelinho Bem didático No meu consultório Onde mostra isso De uma forma mais didática Quando às vezes Um paciente pergunta Faz essa pergunta Para mim Às vezes a gente tem Algum vídeo Fotos clínicas De casos que eu já operei Que fica mais didático De poder mostrar Esse espaço Que você está comentando E esse espaço A gente consegue Fazer uma higienização No local também Isso tem algumas escovas Apropriadas para ser feito Tem também um aparelhinho Chamado de waterpeak Que é como se fosse um jato Às vezes você pode ter Até no banheiro Ali na pia Onde você consegue Fazer uma higienização Ele acaba Como se fosse um jato Onde ele espirra uma água Com uma certa pressão E ele consegue fazer Então Faz uma varredura De resíduos De alimentos Alguma coisa Que ficou ali na base Como se fosse uma vap Que a gente usa Para lavar a calçada Tem vap para os dentes Agora gente Mais ou menos isso Para que vocês Possam entender Doutor Nós entramos Em nosso assunto Você fez a sua residência Onde? Eu fiz em Curitiba Eu fiz em Curitiba Na cidade de Curitiba No hospital Angelina Caron Que é um hospital Conheci muito bem Ele fica Em Campina Grande do Sul Quatro barras De uma cidade Próxima a Curitiba Maior hospital De transplante Da América Latina Maior hospital De transplante Da América Latina Referência Transplante de fígado Transplante de rim Transplante de córnea É um grande hospital Verdade É Então fiquei no período De 2014 a 2016 Na cidade de Curitiba E é onde eu Fiz a residência No serviço de cirurgia Traumatologia Bucumaxilo Dentro desse hospital Nossa Enfim Uma referência Muito boa Uma referência Muito boa E era um hospital Que tinha uma abrangência Muito grande São várias cidades Ali em volta De Campina Grande do Sul E quatro barras Que acabava abrangendo A cidade de Colombo Todo o litoral paranaense Sim Várias cidades Ali da região metropolitana De Curitiba Piracuara Tatuquara E nós tínhamos Assim um fluxo Muito grande De atendimentos Ali dentro Também Imagino Imagino E sabe que Até quando ele estava Falando a respeito De trauma É como se fosse Reconstituir Reconstruir Um rosto Porque no acidente Eles quebram Os ossos Tudo Eu não sei Como é que Essas criaturas Esses anjos Deixam as pessoas Às vezes Fica uma leve cicatriz Aqui ou lá Mas eles deixam O rosto perfeito Às vezes até melhor Que antes Mas fica muito bonito Mesmo É uma formação Muito bonita E não E vejo assim Que é um trabalho Delicado E muito abençoado Né doutor E você Um jovem Jovenzinho Já em tudo isso Mas Você não ficou Só em Curitiba Não né Angelina Caron Você foi pra outros lugares Isso Fui pra outros lugares Também Eu concluí Isso foi no ano De 2014 A 2016 Esse período de residência Assim que eu terminei A residência Eu permaneci Por mais um tempo Em Curitiba Onde eu fiz mais Algumas pós-graduações Todas elas Na área da cirurgia Então Me despertou Desde cedo Esse encanto Pela cirurgia Desde a época De faculdade Onde eu Me encantei mais Por essa área Da cirurgia E Aí eu fiz toda a minha formação Também na área De implantodontia Também E fiz na área De periodontia Que são As especialidades Da odontologia Que trabalha Com essa parte cirúrgica Então eu costumo brincar Que eu sou O cirurgião dentista Que desde quando Quando eu me formei Eu praticamente Não tirei lesão De cárie Não fiz dentadura Não fiz tratamento De canal Eu fiquei só Na parte do bisturi Mesmo Do sangue Ali Aí eu fiz Minha formação Completa Eu fiz quatro Pós-graduações Todas elas Nessa área Da cirurgia E depois Aí me despertou O interesse Em estar fazendo Um mestrado E aí eu fui Para a cidade De Campinas Onde eu permaneci Aí por dois anos E meio Alternando Aí nessa época Eu já estava Retornando Para a minha cidade Natal Que é a cidade De Humorama Já estava trabalhando No serviço hospitalar Aqui dentro De Humorama Também Já tinha um consultório Onde eu atendia E eu revezava Entre Humorama E Campinas Nesse período Isso foi no ano De dois mil e dezoito Ao ano de dois mil e vinte e um Ali nesse período Aí concluído Essa parte Da minha formação Aí eu me dediquei Mais à cidade De Humorama Mesmo Aí eu montei Um consultório Maior É a clínica Númina Odontologia É uma clínica Integrada Com outros profissionais Ali dentro também Eu trabalho com a parte cirúrgica Dentro dessa clínica Eu tenho mais outras duas sócias Que cada uma trabalha Também em uma outra área Da odontologia A doutora Cicely Chiotani Que trabalha com a parte De ortodontia E a doutora Cauane Alves Que trabalha com a parte De prótese E odontopediatria Então nós temos aí Uma clínica completa Com mais profissionais Onde os pacientes Que nos procuram Para estar fazendo Os tratamentos odontológicos Nós conseguimos oferecer De forma completa Todos os serviços Da odontologia E eu fico com essa parte cirúrgica Já que há 10 anos Que eu estou Nesse ano Final desse ano Eu completo 10 anos De formado Só trabalhando Com a parte cirúrgica E gosto Pelo jeito Gosto Gosto Você falou um negócio Que eu já Pode avisar ela Odontopediatria Odontopediatria Cauane Alves Está convidada Doutora Cauane Eu vou lá Eu vou na clínica Fazer matéria Com você Preciso Porque as mãezinhas Estão muito carentes Estão carentes De informações A respeito disso Tem que lembrar Das nossas criancinhas Porque muita gente Falou assim Eu não vou cuidar Dos dentes agora Porque a dente de leite Já cai tudo mesmo E não sei o que Gente Logo, logo Me aguarde É só ela aceitar Aqui a gente está Mandando um recado É mais fácil Mas eu quero ver Vai aceitar Vai estar aqui Mas parabéns Doutor Lorival Pela sua formação Que formação legal Ele foi em busca É a paixão Da vida dele É que nem o doutor Augusto Eu sou apaixonado Por operar catarata Ele é apaixonado Por dente Para fazer todos Os reparos Que precisa ser feito Doutor Aqui tem várias perguntinhas Para você A partir de quando Nós temos a indicação De um implante dentário É quando nós temos A falha Que está faltando um dente Está faltando dois dentes Isso E também Aquelas pessoas Que tem tudo isso Que tinha os dentes Lindos Que nem os seus Mas morre de medo Do dentista E vai perdendo os dentes Vai perdendo um dente Vai estragando todos os dentes E daí doutor Socorro doutor Então assim Em relação a indicação Do implante dentário Ele é indicado Para basicamente Todas as faixas etárias A gente acaba sugerindo Fazer a partir dos 16 anos Que é o período Onde se encerra o crescimento ósseo Dos ossos guináticos É mesmo? Dos maxilares Porque assim Se a gente fazer um implante Muito precoce Antes dos 16 anos Pode acontecer Do paciente Da pessoa Ter um crescimento Ósseo Depois desse período Por exemplo Se a gente fazer um implante Por volta dos 13 anos Pode acontecer De ainda ter um crescimento E às vezes Esse implante Ele pode Ficar mal posicionado Depois Então a gente acaba Esperando Estabilizar o crescimento Para estar colocando o implante Uma vez colocado o implante Você não consegue mais Movimentar ele Diferente do dente Que você consegue Instalar o aparelho E você consegue Fazer uma movimentação Ortodôntica Então por isso Que a gente acaba Indicando o implante A partir dos 16 anos Bem jovem Bem jovem Para todas as faixas etárias A partir dos 16 Até Os 120 anos Pode estar fazendo A cirurgia de instalação De implantes dentários E a pergunta Em relação ao medo Da cirurgia Ao medo De ir no consultório dentário E fazer esse procedimento É Assim Já mudou muito Mudou muito Praticamente Assim Temos aí 30 anos De história da implantodontia Então é recente Mas nesses 30 anos Desde quando Descobriu-se A oceintegração Que é esse processo De fundir o titânio Com o osso E tornar uma coisa só E poder fazer Um implante Parafusado Começou a ser Os pacientes Passaram a procurar Mais esse tipo De tratamento Principalmente os pacientes Que usavam aquelas dentaduras Aquelas pererequinhas As chapas Sim E Nesses 30 anos Evoluiu muita coisa Tanto a implantodontia Quanto também Toda a odontologia Todo o processo De sedação E técnica anestésica Também Hoje A gente trabalha sempre Quando vai fazer Uma cirurgia De instalação De implantes De enxerto ósseo Com uma sedação Prévia ao procedimento Então assim O paciente Ele não chega lúcido Ali para fazer o procedimento Normalmente a gente Acaba medicando Prévio Toma um calmante Um ansiolítico Para ficar um pouco Mais calmo Um pouco mais corajoso Para fazer o procedimento Cirúrgico E Super seguro Para isso A gente também precisa De uma estrutura Dentro do nosso consultório Dentro da minha clínica Eu tenho um centro cirúrgico Preparado Para esse tipo de sedação Com todos os equipamentos Como se fosse um centro cirúrgico Uma clínica Bem Completa Bem completa Onde pode proporcionar Essa sedação E também a gente oferece A sedação endovenosa Que aí é feito Pelo uma médica anestesista Que vai até a minha clínica E ela faz uma sedação Parecido com o exame De endoscopia Quando às vezes Você vai fazer Aquele exame De endoscopia Com o cirúrgico Gástrico Onde ele entra Com uma câmera Por dentro da boca Para ver Enfim Toda a parte Do trato digestivo Ali do esôfago É uma sedação Que o paciente passa Que não sente nada Que não sente nada Então também tem Essa opção De vir um médico anestesista E ele fazer uma sedação Onde o paciente Não sente nada É feito um acesso venoso Acesso venoso Que eu digo É um acesso Na corrente sanguínea Normalmente na mão Ou na região do braço Onde o médico anestesista Ele consegue usar Algumas drogas anestésicas Sedativas Que o paciente Fica a droga Na cadeira Ele tem uma perda De tempo e espaço E ele não vai se recordar Muito do que aconteceu Na cirurgia Então ele Tem essa perda De tempo e espaço Fica a grogue Ali dentro Pelo período Que está sendo executado O procedimento E é uma técnica interessante Porque assim que termina O procedimento O médico anestesista Para de fazer O botejamento Da droga anestésica Na corrente sanguínea E o paciente Ele tem uma Ele volta rapidamente A consciência Ele não tem Ele não fica Horas Se recuperando Ali da Da anestesia É o procedimento De leito rápido E já recebe alta Uma hora Uma hora e meia Depois ali da clínica Fiquei a observação Fazendo ali Uma medicação Fazendo talvez Uma aplicação De um gelo Esperando voltar Um pouquinho A consciência Mas a partir do momento Que volta Já está liberado Para ir para casa Muito mais conforto E segurança Para a execução De uma cirurgia E o importante Tudo isso Que você vai ficar Lindão ou lindona Porque o trabalho Vai ser muito bem feito E é muito bem cuidado Vou para o comercial E volto já já Com o Dr. Lourival Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro O Lar dos Idosos De Humoarama É uma entidade Que existe Há 56 anos Foi criado Com a finalidade De atender Famílias carentes Tanto material Quanto espiritualmente Porém Em 1970 Tomou um novo Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim Foi construído O primeiro pavilhão Do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo De atender exclusivamente A população idosa Atendendo em primeiro momento A 34 idosos Hoje Temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado Pelas irmãs Servas Adoradoras Da Misericórdia E atende A 70 idosos Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio Que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo o trabalho desenvolvido no Lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem-estar Para os nossos idosos As dificuldades São muitas Manutenção E reforma Da estrutura Alto consumo De fraldas Geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas Obrigações financeiras Por isso Precisamos Da ajuda De benfeitores Como você Seja um benfeitor Do Lar Santa Faustina E nos ajude A ajudar Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar A sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções Para você estar Decorando os espaços Montando as diversas Opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos Guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras De porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar O nosso bate-papo Com o doutor Lourival Raimundo dos Santos Júnior Então Ele é cirurgião dentista Especialista Em cirurgia E traumatologia Bucomaxilofacial Nós estamos falando De implante dentário Até vou fazer Uma pergunta Aqui para ele Que foi feita Aqui pelo estúdio Pessoal Da equipe Doutor Se caso Fizer um implante Um dente Mas Passado um tempinho Uns dias Não deu certo Remove Tranquilo Ou não Depende do caso Tem que ser analisado Dá muitos problemas Ou não Doutor Alguns casos Dá muitos problemas Principalmente Quando mal executado Quando mal feito Por isso tem que cuidar Bom profissional Cuidado com o bom profissional E Existem vários tipos De implante Várias marcas De implantes Também E quando Às vezes Está indicado Quando tem um Sucesso Na implantodontia E precisa ser Removido Isso pode ser Por várias causas Também Pode ser Por conta De uma doença Como eu já comentei A perimplantite Que é quando Às vezes Inflama Em volta Desse implante Às vezes Pode ser Talvez Pela falta De higienização Local Também E a necessidade De você fazer Uma remoção Desse implante A gente acaba Sempre evitando Fazer uma remoção Do parafuso Porque uma vez Que o implante O titânio Ele se funde Com o osso Ele se ósseo Integra É mais difícil Da gente conseguir Fazer essa remoção Tá Então assim Quando ainda Nos primeiros meses Que foi instalado O implante É mais fácil De você conseguir tirar Depois disso Para tirar Até uma cirurgia Um pouquinho mais Trabalhosa A gente brinca É uma broca Parecido com Uma broca serra copa O pessoal de casa Deve saber Quando as vezes A gente precisa Fazer um furo Numa escrivaninha Vai passar um fio É aquela broca Que você coloca Numa furadeira Normal E faz aquele furo Numa broca Do tipo serra copa É o mesmo tipo De broca O mesmo princípio Que a gente utiliza Para uma remoção Do implante Uma vez que ele está O osso integrado A gente não consegue Girar esse implante Então ele precisa ser Feito o uso Dessa broca Para ser removido Então a gente acaba Cortando todo o osso Em volta No final desse ossinho Acaba fazendo uma fratura óssea Ali também E removido esse implante Em alguns casos Até a gente consegue Recolocar o implante No mesmo tempo cirúrgico Aí usaria um implante De um diâmetro maior Um implante mais largo E recoloca ali na posição Mas tudo isso tem que ser analisado A questão da estrutura óssea Se tem osso Tanto qualidade Quanto quantidade de osso Para ser feita Essa técnica indicada Verdade Doutor O que é carga imediata? A gente ouve falar tanto A carga imediata É quando É feita a instalação do implante É feita a perfuração no osso É colocado o parafuso Dentro do osso E em torno de um dia Até três dias É feita a colocação Da prótese sobre o implante É colocado o dente 40 horas 48 horas 48 horas 72 horas É colocado esse implante Ali no local Essa técnica Não é indicado Para todos os casos Normalmente a gente Acaba indicando Quando se tem um osso Tanto em quantidade Qualidade Para ser feito Esse procedimento Até porque Depende que a gente Faça uma perfuração No osso E uma introdução Desse parafuso Esse parafuso Ele vai ser rusqueado No osso Numa força Maior do que o normal Então a gente precisa Ser travado Esse parafuso Numa força alta E esse parafuso Ele precisa estar Travado nessa força Então só para você entender Ele tem que ser Travado ali dentro E se você inserir Uma força nele Ele não pode girar em falso Ou ele não pode Continuar rusqueando Então Depende muito dos casos E também não pode Prometer para o paciente Que você vai conseguir Fazer essa carga imediata Depende muito Do trânsito cirúrgico Você inicia a cirurgia Você está Programado Fazer essa carga imediata Mas pode acontecer Em muitos casos De ter que ser abortado Essa técnica Também E partir Para o que a gente Chama de uma carga Tardia Que é Quando a gente Coloca o parafuso Coloca o implante Dentro do osso E aguarda um período De cicatrização Desse implante Normalmente pode girar Antigamente se falava Seis meses A oito meses Hoje como a gente Tem alguns implantes Mais tecnológicos Com tratamento De superfície Do implante A gente pode Até em quatro meses A cinco meses Já estar liberando O paciente Para estar fazendo Essa carga imediata Mas depende muito Lembrando Cada caso é um caso Cada região Da nossa arcada dentária Tem uma qualidade Uma quantidade De osso Diferente E cada paciente Também tem um tipo De osso diferente Então não é Para todos os casos Assim que está indicado Fazer a carga imediata Mas é uma Uma das técnicas Que nós disponibilizamos Na clínica Do hominiodontologia Onde a gente Executa em muitos casos Principalmente A estética Quando é um dente Da frente Aqui Que Às vezes o paciente Tem uma Uma pressa maior Para ser concluído O caso E se você faz Um implante Que precisa guardar Quatro Cinco Seis Meses O período De cicatrização Às vezes teria que ficar Com o dente provisório Ali no local Então A maioria dos pacientes Não gostam Desse Dentinho provisório Não é uma coisa confortável Esteticamente Não é Um dente Nada bonito Nada bonito E funcionalmente Também não é um dente Que a gente consegue Morder uma maçã Nessa época De festa junina A gente não vai conseguir Comer os doces De festa junina Com pé de moleque Com tanta tranquilidade Doutor Prótese protocolo Dezesseis dentes Quatro implantes Até em alguns casos A gente consegue ter Uma boa sustentação De uma prótese total Mas na maioria dos casos A gente acaba indicando Mais parafusos Em torno de seis A oito parafusos Para ter uma boa fixação Ali E uma boa distribuição De carga mastigatória Cada caso é um caso Doutor Quais os cuidados Do pré-operatório Do implante? Então assim A partir do momento Que o paciente decidiu Fazer a instalação Do implante Enfim Ele pode ter um dente Condenado para extração Um dente que a gente Às vezes não consegue Mais salvar Aquele dente Que ele já vem cuidando Já vem cuidando Já teve uma lesão De cara instalada Já fez tratamento De canal Às vezes já colocou Um pino Já teve uma lesão Lá na região Da raiz desse dente E Ou às vezes até Um paciente que não Teve um dente No caso de agenesia Acontece em alguns casos De faltar algum dente Na cara dentária Isso de nascença também E Precisa O paciente decide Fazer a colocação Do implante dentário Então eu sempre brinco Até com a minha secretária Do consultório A Cris A Cristina Quando um paciente Decide fazer A colocação do implante Eu sempre brinco com ela Falo Pode marcar aí Uns 40 minutos Uma hora de conversa Porque eu gosto bastante De estar conversando Com os pacientes Deixa bem informado Bem informado Sobre os cuidados Pré-operatórios Então assim Os cuidados pré-operatórios É basicamente A partir do momento Que o paciente Já fez os exames Pré-operatórios Já fez A radiografia Já fez alguns exames Laboratoriais Todo o cuidado Que nós temos ali Antes da colocação Do implante Os cuidados É basicamente Está um pouco mais calmo Um dia antes também Às vezes em alguns casos Até a gente dá Um calmantezinho Nada de ansiedade Nada de ansiedade O paciente toma até Um calmantezinho em casa Um ansiolítico Para ficar um pouco mais tranquilo Na noite anterior No dia da cirurgia A gente passa alguns cuidados Uma dieta mais leve Para dar nada de barriga vazia Também Para não ter Desmaio Para não ter desmaio Para não ter uma hipoglicemia E o pós Tem que ter sustância ali Para fazer o procedimento Verdade Nós temos o pré Mas também temos o pós Tem o pós-operatório Isso E o pós-operatório Os cuidados Todo o pós-operatório cirúrgico Também é dado ponto No local Na maioria dos casos Não pode comer churrasco Não, não pode comer churrasco A gente fica mais Numa dieta mais pastosa Mais gelada O gelo segura bastante o inchaço Pode tomar um sorvete Se gosta Pode tomar um sorvete Um açaí Uma gelatina Fruta amassada É a dieta que a gente Acaba recomendando Aos nossos pacientes Por quanto tempo? Depende muito do caso Tem cirurgias que são Um porte um pouco maior Como eu falei de cada caso É um caso Tem cirurgias com um porte um pouco maior Que a gente deixa o paciente Mais tempo de castigo Em casos de uma cirurgia Mais tranquila A gente deixa menos tempo De castigo ali Aí segue toda uma lista De cuidados pós-operatórios Que a gente acaba Indicando ali pro paciente É importante também Ter uma restrição De esforço físico Evitar pegar muito peso Nos primeiros dias também Motivo de sangramento Alguma coisa? Isso Pode ter um sangramento Toda vez que a gente faz um esforço Acelera um pouco O batimento cardíaco O aumento do fluxo sanguíneo Pode ter um sangramento local É muito comum também Quando a gente faz muita força Faz aquela expressão de força Faz aquela cara feia Não tem como a gente pegar um peso Pegar um bujão de gás Por exemplo Que pesa 20 quilos Sem fazer aquela expressão de força Fazer aquela cara feia Então se a gente faz Aquela expressão de força Aquela cara feia Com um ponto ali no local Pode romper esse ponto Pode ter um sangramento Pode ter ali Uma falha na cicatrização Então a gente acaba Dependendo do caso Fica de 3 dias A 7 dias Com essa restrição De esforço físico Pouco tempo Às vezes em alguns casos Mais tempo também Que é necessário Depende de cada caso É um caso Verdade Bom, doutor Quando a gente fala Implante dentário As pessoas acham Que geralmente Pessoas de meia idade Os idosos Que fazem Que mais procuram Isso é verdade? É mito Os idosos Enfim Conforme a gente vai envelhecendo Tem uma tendência maior Dos dentes Ir e perdendo Seja por uma lesão de cáries Seja por algum trauma Na região Seja também Por alguma doença De gengiva Que possa vir a ter Mas os pacientes Mais jovens Também pode Ter uma falha dentária Ter algum dente Condenado Para extração Que precisa ser Reabilitado Com esse implante Então Basicamente Todas as faixas etárias Nos procuram Para fazer O tratamento Da instalação Do implante Mas o público idoso É o público Que mais nos procuram Para estar fazendo É sério? Olha que bacana Principalmente Às vezes Quando se usa Aquelas dentaduras Antigas As famosas chapas Pererequinha Que aquelas Que tem algum ganchinho Que acaba Encaixando Num outro dente Para ajudar mais Diz que com o tempo Também ela começa A machucar Porque na verdade Com o envelhecimento Tudo Vai ficando diferente Vai ficando diferente O nosso osso A nossa gengiva O nosso dente De às vezes Cinco anos atrás Não é o mesmo de hoje Então feito Essas próteses Ela acaba ficando Desadaptada E de tempo em tempo Também tem que ser trocada E a maioria dos pacientes Que tem a vontade De estar fazendo O tratamento De colocação Do implante Acaba procurando Para estar fazendo Essa reabilitação Então é importante O paciente Ele está com vontade De estar fazendo A cirurgia A reabilitação Muitas vezes É um tratamento Um pouco mais longo Também que dura Que dura meses De cicatrização Alguns casos Que às vezes Não tem osso Suficiente Para estar recebendo Esse implante Tem que fazer enxerto Precisa ser feito Um enxerto E a gente tem Vários tipos de enxerto Que a gente pode Estar trabalhando também Às vezes É um enxerto Que a gente coleta O osso do próprio paciente Alguns casos Que a gente pode utilizar Um osso De uma origem bovina Ou até mesmo Um osso sintético Cada área Da nossa cada dentária Cada caso Tem a sua indicação Também da colocação De enxerto Às vezes É um enxerto Em bloco É um pedaço De osso mesmo Que a gente precisa Tirar por inteiro Outros casos A gente pode usar Um osso particulado Que é um osso triturado É um osso moído É que ele fala Osso em pó Osso em pó Exatamente Eu já ouvi falar isso De diferentes Gramaturas A gente chama Diferentes Alguns mais particulados Menorzinhos Outros de uma quantidade Um pouco maior também E às vezes Precisa Ter um ganho Ósso Para ter uma quantidade E qualidade De osso Suficiente Para conseguir Estar fazendo A colocação Do pino Dentro desse osso Também Então Em alguns casos Também A colocação Desse enxerto ósseo Leva um tempo De cicatrização Também Para esse osso Ser formado Ali na região Também Aí futuramente É colocado O pino Parafuso Normalmente Numa área Que já foi enxertado Às vezes A gente precisa Aguardar até um período Maior De cicatrização Desse parafuso Fica 4, 5, 6 meses Esperando esse implante Ser cicatrizado Para daí A gente poder Fazer a prótese Definitiva Ali dentro Colocar a prótese E até alguns casos Depois disso tudo Para ter assim Um resultado estético E funcional Mais satisfatório Precisa até Trabalhar na parte Gentival também Então às vezes É necessário Fazer uma cirurgia Gentival Que em alguns casos Até tem que ser removido Um pouquinho de gengiva Da região Do céu da boca Não costuma ser Uma cirurgia Muito confortável Alguns pacientes Reclamam um pouquinho Do pós-operatório também Que é uma área Um pouquinho sensível também E... Mas que dá muito certo Dá certo Exatamente Isso quando a gente Busca um resultado De excelência Tanto da parte estética Quanto funcional Para ter o resultado A expectativa Que o paciente Nos procura Para estar fazendo Essa reabilitação Com implante Então a gente Sempre brinca Que o paciente Tem que ter Uma certa paciência Também Para estar fazendo Um tratamento Louco Você tem que estar Consciente Tem que estar Consciente Nem todos os casos Como eu já comentei A carga imediata Ela é possível De ser feita Então é um tratamento Muitas vezes Bom Que há necessidade De também estar Fazendo vários Procedimentos cirúrgicos Ali dentro também Talvez uma cirurgia De enxerto o ósseo Depois uma cirurgia De enxerto gengival Uma cirurgia de colocação Do parafuso Em alguns casos A gente deixa O parafuso O implante Enterrado dentro do osso A alguns milímetros E precisa fazer Uma cirurgia De reabertura Tirar uma tampinha De gengiva Para deixar Essa gengiva A gente fala Fazer um condicionamento Gengival Deixar essa gengiva Um formato Muito mais Para estar recebendo A prótese sobre o implante A prótese sobre implante Mais condicionado Para estar fazendo A reabilitação Ali no local Verdade Verdade Dentadura Quanto menos Minimamente invasivo A gente gosta A gente gosta De usar esse termo O que seria isso Seria A gente sempre partir Por tratamentos Mais conservadores Antes de pensar Em algo mais radical Que seria Uma extração dentária E antigamente Para os nossos avós 30, 40 anos atrás Como não tinha Esses recursos A extração Era muito indicada Não tinha também O recurso Do tratamento ortodôntico Isso é algo Que começou Também há 30 anos Começou a se popularizar Por volta de uns 20 anos Para cá também Então qualquer Ou se uma pessoa Tinha uma queixa Em relação ao seu sorriso Na época Você extraia Todos os dentes Para colocar uma chapa E a chapa Ela vinha com os dentes Todos com tom mais claro Com o formato Do dente mais bonitinho Todos eles alinhados Então era moda Na época também Fazer as extrações E colocar Essa famosa chapa Na época E isso 20, 30 anos depois Resulta Num caso mais difícil Da gente conseguir Estar reabilitando Por quê? Uma vez que você perde Os dentes De forma precoce Tem uma tendência Do nosso osso Da cara dentária Murchar Ele diminui De tamanho A gente fala A dimensão do osso Ela é diminuída Então você tem Menos osso Para você estar Reabilitando Com implantes depois Então muitos Desses casos De pacientes Que fizeram Essa mutilação Há 30, 40 anos atrás Às vezes até sem Indicação de uma extração Por estética Mesmo da época Para ter os dentes Mais alinhados Com uma chapa Hoje quando precisa Fazer uma reabilitação Às vezes tem que Ter um recurso De uma enxertia óssea De um grau um pouco maior Às vezes a quantidade De osso que a gente Consegue remover Por dentro da boca Não é suficiente Para estar fazendo E às vezes a gente Acaba precisando Partir para um centro Cirúrgico E retirar osso De outra região Do corpo Para conseguir reabilitar Alguns casos Até osso Aqui da região Da calota craniana O neurocirurgião Que faz a remoção Desse osso Para a gente conseguir Estar enxertando Na cara dentária Em outros casos Também até a retirada De um osso Aqui da região Da bacia E é removido Um bloco ósseo Dessa região E ser enxertado Ali nessa região Então são os casos Mais difíceis De reabilitação Que nós temos Quando Quando na época Dos nossos pais Nossos avós Ela se pensava Bastante Dessa mutilação E hoje em dia Diminuiu bastante Graças a Deus Diminuiu bastante Hoje nós temos A fluretação Nas escolas também O famoso flúor Começou bastante Na época Do regime militar Que começou Já com esse cuidado De prevenção De uma odontologia Mais preventiva Desde as crianças Com os dentinhos de leite Já fazer A escovação Com pasta de dente Com flúor Depois Fazer esse uso Desses bochechos E um cuidado Sempre aí De estratégias De saúde coletiva Que foi desenvolvido Ao longo dos anos Isso diminuiu bastante Graças a Deus Nós temos Menos mutilação Verdade As crianças Já crescendo E consciente Do cuidado Que tem que ter Com isso Né Se antigamente Lá 30 40 anos Era moderno Da dentadura Gente O moderno mesmo Está com seus dentes Bem alinhados Lindos Maravilhosos Saudáveis Exato Não é verdade Doutor Doutor Agradeço Carinhosamente A sua vinda No estúdio Muito obrigada Por ter vindo Ter aceito O meu convite Porque eu Achei que Seria muito importante Ele estar aqui No dia de hoje E E Que seja Às vezes Primeira de muitas Né Se vocês Ficaram em dúvida Né Se você ficou em dúvida A respeito Do nosso bate-papo Gostaria De saber Algo mais Por favor Tenha o meu Meu canal No youtube Pode deixar As perguntas Por lá Suas dúvidas Tenha o meu e-mail Também Programa Datamires Arroba Gmail.com E também Tenha o nosso WhatsApp De trabalho Pode deixar Os recados E daí Eu chamo O doutor Lorival Novamente Socorro O doutor Lorival Vem responder As perguntas Ele vem Para o programa Datamires E responde As perguntas Tirando as suas Dúvidas Com certeza Então não deixe De acessar Entre lá no youtube Dê um joinha Curta o nosso trabalho São acho que 3 mil vídeos Que tem por lá Então tem vídeo Para todos os gostos Né E necessidades Também Muito obrigada Eu que agradeço O convite Agradeço Pela oportunidade De estar aqui Batendo papo Com você Podendo também Esclarecer Algumas dúvidas Para os nossos Espectadores Que estão lá Em casa Assistindo E qualquer dúvida Que vocês tiverem Como a Tamir Já comentou Com vocês Deixa lá A sua pergunta No e-mail Nas redes sociais E a gente vai Respondendo É verdade Pode ter certeza Que ele estará Respondendo Para vocês E nós vamos Procurar Outros profissionais Da área também Lembrando Das crianças Nós vamos procurar A doutora Para falar Sobre os dentes Também Dentição infantil Que eu acho Muito importante Até uma próxima Doutor Até uma próxima Tamiris Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A dois milhões e meio Em prêmios Em dinheiro Porque hoje Nós temos Uma culinária Assim maravilhosa Para vocês E bem saudável Biscoitos Sem glúten E sem lactose Literalmente Se você é intolerante A dica Está aí 100% Válida Então É só fazer Hoje nós vamos fazer O biscoito Sem glúten Sem lactose Para pessoas intolerantes Principalmente As pessoas celíacas Nós vamos colocar Óleo Óleo de girassol Então na nossa culinária No dia de hoje É Outra situação Também Já pediram pra mim Se a massa pode ser esticada Com rolo Aquele rolo de macarrão Ou coisa assim Eu nunca fiz Eu sempre fiz ela Em cubinho Então gente Vamos começar A nossa culinária Porque este biscoito Não tem aquele Que não goste Ele é delicioso Vamos começar Pelos ovos Aqui eu estou colocando Dois ovos inteiros E mais duas claras Ok? Meia xícara de óleo Girassol Óleo de boa qualidade Mas se você não tiver Pode fazer com o seu Tá? Eu faço isso aqui Porque a gente tem que tirar bem Porque é tudo na quantia certa Muitas pessoas falam assim Tamires Eu não consigo dar ponto Nos biscoitos Não dá certo Vai Vai na fé Como dizem Dá certo sim Aqui eu coloquei Aqui eu coloquei Esse aqui Eu vou mexer Tudo isso Então você mexe bem Esse aqui Nós vamos Já colocar as farinhas Quais são as farinhas Que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral E amido de milho Não vai leite E não vai trigo Ok? Então Vamos prestando bem atenção Pra depois eu ficar reclamando É com a Tamires Que não deu certo Porque isso Porque aquilo Aqui não tem glúten Não tem lactose Quando eu fiz mesmo Com a margarina Ah, mas ela fala Que é sem glúten De lactose Mas colocou margarina Outra coisa Tem a margarina zero Tem a vegetal também Mas dá pra fazer Com óleo Eu fiz o teste Dá super certo Ok? Devem estar observando Que aqui tem farinha de milho No fogão Mas não vai Essa farinha de milho É só para untar a forma Passa óleo de girassol E farinha de milho É isso Agora vamos colocar O nosso amido E Mão na massa Você que está em casa Eu gosto muito De trabalhar sem luva Mas a gente também Coloca esmalte Tudo Não vai ficar legal E para fazer biscoito Sem luva Também fica difícil E ela fura Eu estrago muitas luvas Quando eu faço biscoito Agora eu vou colocar O meu fermento Aqui Eu estou com um pouquinho De coco ralado Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma forma Com Sem o coco E vou fazer Uma parte do biscoito Com coco Se você For amassar os biscoitos Assim Nossa Mas ficou duro Meus biscoito A massa ficou dura Acrescenta mais Um pouquinho Porque as vezes Os ovos Não são bem Daquele tamanho Também Que é o necessário Para a nossa receita Agora A massa Vai para a bancada Quando você começar A amassar ela Você vai observar Que a massa vai ficando Mole Ela vai ficando No ponto Muitas pessoas Não conseguem Achar o ponto Da massa Olha que massa linda Gente Muito bonita Tá E você vai Colocando um pouquinho Do amido O que você vai fazer agora Faça do jeito que você quiser Se caso você fizer Também o biscoitinho E ela dá uma baixadinha Não se preocupe Ele é saboroso Aqui eu vou cortar Como eu gosto Aí você vai colocar Na forma Eu tenho a minha forma Já untada Com óleo E farinha De milho Então você vai colocar Assim Um pouquinho longe Um do outro Porque ele pode Né Dá uma Espanha Ó Dessa forma Agora Eu vou encher a forma E mostro o chachá Enchi a forma Agora vai para o forno E eu mostro pra vocês Ela assada Lembrando Que dá pra você Fazer com amido Um pouquinho Também de De aveia E você pode fazer Também com Amido Farinha de arroz E umas duas colheres De polvilho doce Tá Aqui nós estamos Colocando duas farinhas Pra facilitar a sua vida E fica extremamente gostoso Ok Agora Um pouco de massa Coco ralado Ok E é só você Amassar Bem Que já se integra Bem o coco Olha que bacana É bem fácil Rápido E fica uma delícia Muitas pessoas Falam assim Não Eu não gosto Com coco Porque o coco Fica nos dentes Então Por isso que eu estou Dando a opção Pra você Com coco E sem coco Ok E enrolar Tudo bonitinho Assim como está Essa aqui Deixar tudo Enroladinho Faça do jeito Que você quiser E está tudo certo Aqui está a nossa culinária No dia de hoje Prontinha Biscoito Sem glúteos Sem lactose Biscoito Feito com óleo Tá Use óleo Pode usar também Margarina Zero lactose Você pode usar Vegetal Que dá certo também Mas está aqui Não é uma receita Muito grande Mas só que a hora Que você for fazer Pode dobrar E que dá tudo certo Bom apetite E saúde Pra todos Eu vou ficando Por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Então como eu já falei Entra no Youtube Dê um joinha Curta o nosso trabalho E eu agradeço Até uma próxima oportunidade Com o programa da Tamiris Informativo Sempre pra vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON